Fala galera do Eu Compartilho, vamos aqui na parte 2 do Resident Evil 2 da Clare Acho que hoje a gente finaliza essa gravação da parte da Clare E vamos lá galera, tudo armado aqui direitinho As diminuções certas, na verdade eu tenho que pegar a diminuição correta ali E é essa daqui, essa aqui, essa aqui Até então eu só vou precisar de uma né Vamos lá Galera no vídeo anterior o meu áudio ainda ficou baixo ainda Muito baixo, minha gravação, meu microfone ainda está muito baixo Eu não sei o que eu estou fazendo de errado Então se vocês souberem aí, deixa nos comentários aí umas dicas Para eu poder estar arrumando meu microfone para ficar melhor nas gravações Ok? E já vão compartilhando aí, deixa o like, beleza? Comenta E a galera que assistiu os vídeos anteriores Sabe que a gente tem um chat no Telegram No canal do Telegram E aí quem quiser estar participando das gravações É só clicar no link da descrição aí E a gente vai estar esperando vocês aqui para fazer o chat durante a gravação, beleza? Beleza? Vamos Entra mulher Entra mulher Vou pegar a chave aqui né Do trem É um trem? Nossa aqui é um O que vai falar desse negocinho? É um bond? Acho que é um bond né? Chama O que chama? A chave do painel Galera, só lembrando vocês que a gente não vai só jogar jogo retro não, tá? Estou preparando aqui os jogos, preparando o console do Xbox para jogar jogos recentes também Assim, de console recente o que eu tenho é só o Xbox One X Não tem Playstation 5, né? E não dá pra comprar ainda Então, se o Resident Remake 4 não sair com o Xbox One, o Xbox não vou conseguir jogar, beleza? Eu vou ter que jogar o Playstation 2 mesmo, que também é muito bom Se inscreva no canal, Sherry Minha cabeça está batando Eu tenho que se esclarecer antes das embriadas Eu tenho que se esclarecer antes das embriadas Vamos lá enfrentar o bichão Cadê? Pesado Carro Pesado Pesado Parque Pesado 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 Eita, nice! Eu vi a lenta, hein? Ui, f**k! Ah, cresco! Caramba! Já tá de pé! Eita aí, pai tola! Rapaz, o bicho me botou na pingola mesmo! Deixa eu tirar aqui, amor Agora vou pra lá Ah, nossa! Ah, nossa! Hoje é o seu aniversário Tá de pé! Tá de pé! Tá de pé! Hoje é o seu aniversário Tá de pé! Tá de pé! Ai 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 Tchau! Tchau! Tá, a nossa ou é mal agora? Não é que eu vou te carregar? Tchau! 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 Clare? Oh! Estou finalmente doente! Não é? Isso tá tudo bem. Tchau! Tenho certeza que vai o meu cheiro! Obrigada, Clare. Mesmo que eu sou uma criança única, nenhum dos meus pais nunca passaram muito tempo comigo, por causa do seu trabalho. Eu cresci em casa, mas agora que você está comigo, eu finalmente tenho alguém que se confiar em. Sherry. Resque aqui um pouco. Eu vou voltar. Assim que eu encontrei o antídoto para você. O meu o seu aniversário... O meu o seu aniversário... O meu o seu aniversário... Tem alguma coisa aqui? Ah não, nenhuma armita? Opa, maluco aqui, pronto. Minha nossa, ainda está morrendo. Não tem nada.. Que isso é ela, que é o mesmo. Está agora, pula-axe. Vamos virar, virar, vamos organizar os nossos itens aqui, ali, será que não dá acho mais luzinha? Vou deixar aqui, para que eu acione. Não, vai de volta. Vamos precisar agora. Achei aqui. Achei aqui. Achei aqui. 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 Achei 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 aqui. E uma marmita. Para me deixar fortinho. Comece o aniversário. Está agora com as... Espontos. Espontos. Não tem certeza que não tem mais nada aqui, colega. Tem uma olhada aqui. Espontos. 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 E agora? Olha a primeira porta do voo. Essa porta aqui só abre o quanto eu venho de lá. Primeiro, tem que encarar, né? Não é? Primeiro é o vermelho e o azul. Eu tenho que saber porque se não na hora de voltar eu vou gastar mais noção. Mas eu acho que é o azul. Aqui é a sala que vai descansar lá. Onde é que eu vou fazer o antideus? É aqui, né? Aqui vai ter um monstro. Aqui vai ter um monstro. É, melhor vermelho. É, melhor vermelho. Aqui vai ter um monstro. Onde é o seu aniversário? Onde está? Bora Nossa, eu me perdi Ah, eu preciso de esquerda Opa, espera aí Registro de usuário Registro de usuário temporário Para experimentos, está a sala Usando aí Guests Passou na Live por 24 horas Entra aí, usuário sempre Deixa eu ir buscar o esquerdo Não vou andar no esquerdo Tem que ter pra gente Olha Olha que municione Hoje é o seu aniversário Está Agora Com a Cinectando na cabeça O vídeo do angolano Vamos lá, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Não precisa esquecer alguma coisa aqui Olha assim Só Eu esqueci o esquerdo Está uma coisa Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nessa aqui que eu vou sair, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a equipe de limpeza, como sempre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é ele não, mas, com certeza, não tem nada aqui. Não, vai agora. Não, vai agora. Não, vai agora, deu branco. Deixa eu baixar para esconder o ar aqui. Tem uma outra porta lá mesmo. Não, não é ele. O que é por último? O que eu estou fazendo de ar? O vermelho é no vermelho. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Sim, vou ativar a área azul. Não, não é? Não é pra cá ainda. Tá fechado. Aí... Eu entro aqui. Vem aqui, né? E ativo mais, já tá ativado. Aí, eu entro aqui. E aí, a área das mausas, que, a área da área drum, eu vou fazer o que eu vou fazer. E aí, oi, oi, Oi! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau as instalações tudo a nós a nossa bisqueira não é puro se a gente quer precisar mais, ela vai precisar de novo então vou deixar as plantinhas ali são chatas e aí ae 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 Mas aqui eu pego a arma que tem chama, não é? Ou eu to errado? Ixi, eu sei que... Sério? 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 Sério assim? O que é isso? Ui! Vamos lá, Zé. Vem lá de novo. Vem lá, Zé. Vem lá, Zé. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, Zé. Não. Essa dosagem única. Sim, meu controle tá juntando pra caramba. Opa. Mais aqui. É, eu ia fazer... A marmitona. Não tem coisas que eu não lembro mais aqui. Não lembro mesmo. Nossa, tem coisas que eu não lembro mais aqui. Tão, que eu acho marquinal? Tá agora o correxo? D Tá agora? Tá agora? A varrou que Suppose! Nela cover-se. B training! Esperei. Que funga muito. Oh... Entra nós! A CIDADE NO BRASIL 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 E vou fazer o coisa, né? Vamos lá, irmão. Brincadeira, hein? Essa é a chave, né? A chave fica lá no... Aquelas pontinhas lá. Ah não? Amor é doida? Eu nunca te perdoe por isso. Espera! Boa! Vou te botar uma estrada para ver se eu soube gritar. Presto bastante atenção. Para, a Sherry não merece se ferir isso. Calma a boca, sua vida. O que? William... William... You're alive! Tá bom, então vamos lá, né? A mulher levou o soro, perdeu o soro. Vamos ter que fazer um outro soro. Com a energia alegre. Ainda não tem que ter mikirra. Não tem que ter mikirra. Vamos lá naiança. Não tem que ter mikirra. É óh, não tem que ter mikirra. Somente uma palha que ele está. A turma é que o seu teatro entende... Tem um lança-chama, tem a nada aqui É isso aqui mesmo Solta a dor Não tem um lança Não tem um lança Que legal, não tem um lança Não tem um lança O que tem que fazer? Não tem um lança 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 É, evidentemente ela morreu mesmo Perdeu meio de sangue A sequência de self-destruct A sequência de self-destruct A sequência de self-destruct A sequência de self-destruct Não tem um lança 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 Eita Não tem um lança Ok 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 E aí Ok Como assim agora? Php Fala sério Aqui? 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 Pique vermelho agora O último que eu peguei Vou peguei na verdade Aqui, ó Guest Passou o nome G1ST G1 Agora para a vinha G1st G1st 연 G1st 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 O Estou sendo aventurado? Se você digitou sem errar, acho que não, vou voltar de novo. De errar custas, não voltar lavando. Ainda assim, eu vou voltar. O que? O que? Ah, isso aí é o que eu acho. Eu não vou apoiar. Eu não vou apoiar a mão, né? Eu não vou apoiar a mão, né? Eu sei que eu tenho que ir lá, pegar os antigos e voltar aí, mas eu não tive, né? Leon, você tem que voltar e pegar a Sherry para mim, eu deixei ela no ofício de segurança, por favor, você tem que salvar ela! Espera um minuto, o que você vai fazer? Onde você vai? Eu ainda tenho alguns fininhos para cuidar de mim, eu estou contando com você! Eu estou contando com você, 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 eu estou contando com você Precaução, o que vai passar aqui? Puxa o tiro aqui? Fazer um save aqui, né? Por precaução Não é necessário Fazer um save por segurança Galera, uma pausa e eu já volto Só um momento Já já eu tô de volta Tchau 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 O que é que dá um amigo? Ah é, eu nunca esqueci Ai Meu Deus, solta, 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 solta Mas se foi eu Que vacilo Ainda bem que eu Que eu vou save rápido aqui Tô dizendo Que vacilo agora E ai Vou trocar Que vacilo agora Eu vou ter que voltar Tô só tirando, vou só dar sua atenção. Tô só tirando, vou só tirando, vou só tirando, vou só tirando. Tô tirando, vou só tirando, vou só tirando. Tô tirando, vou só tirando, vou só tirando. Mas que drossob que eu tô fazendo? Solta a mulher! Ah não pode, peraí. Vou voltar aqui. Eu não entendi aquele computador lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar aquele estroço agora. Não tinha saído não. Não tinha saído? Vamos lá. 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 E aí e aí e aí e aí e aí Meu Deus do céu, tá brotando esse negócio Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 That's... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Se inscreva no canal. E aí... 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 A sala, quantos estão pegando a sala? A sala, o que acontece? Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Eu não tinha nada com essa porta aqui Eu não lembro que eu não tinha nada com essa porta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?